Hi, Very English Students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre o phrasal verb to pack into. Let's get started! O phrasal verb to pack into significa encaixar um monte de atividades em um tempo limitado. Repita as frases em inglês. É incrível quantas reuniões e entrevistas o Daniel consegue encaixar em um dia. It's amazing how many meetings and interviews Daniel can pack into a single day. O passeio inclui visitas à maioria dos lugares famosos do país, todos em cinco dias. The tour includes visits to most of the famous places in the country, all packed into five days. O festival oferece 16 shows diferentes, todos encaixados em um fim de semana. The festival offers 16 different shows, all packed into one weekend. Nós encaixamos um monte de passeios em nosso fim de semana em Nova York. We packed a lot of sightseeing into our weekend in New York. Estamos encaixando mais eventos e tarefas em menos tempo. We are packing more events and tasks into last time. Cool! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigada por assistir! Praticem todos os dias e até a próxima!